Glória a Jesus, olha só, continuando a mensagem, o Senhor te chamou para se assegurar na fonte, tem uma fonte aberta aí que te renova, que te restaura, que restitui na tua vida, e hoje eu creio que renovo espiritual e físico, viu, e físico também, tem gente que está cansada no físico, tem gente que a guerra e a luta espiritual está tão grande que você está sentindo no teu corpo, mas hoje eu quero profetizar que você vai beber dessa fonte, não do poço, não, tu não vai receber palavras humanas, tu não vai receber promessas de homem, o que tu vai receber é direto da fonte, é de Jesus, e vai ser renovado e restaurado para a glória de Deus, eu quero orar por você nesta hora, eu quero apresentar a tua casa, a tua família, os teus projetos, eu quero apresentar a tua vida, e quero profetizar restauração nas tuas forças neste momento, deixa eu orar por você em nome de Jesus, Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença, para te adorar, glorificar, bem dizer, enaltecer o teu santo nome, Deus tu és poderoso, Pai, tem pessoas que nesta hora estão cansadas e sobrecarregadas, tem pessoas que nesta hora, Senhor Jesus, não estão conseguindo, Pai, lidar com a situação, Deus, não tem força no seu braço, não tem força na sua vida, mas tu é a fonte de renovo, eu quero profetizar um renovo espiritual, sobre a vida desta mulher que já não consegue mais orar, sobre a vida deste homem que já não consegue mais genjuar, sobre a vida desta pessoa que não consegue mais manter uma intimidade constante contigo, em nome de Jesus, que toda barreira, todo empecilho do inferno, que tem impedido você, de entrar na presença de Deus e beber nesta fonte que cai por terra agora, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, meu Deus, eu quero te pedir um renovo físico, pessoas que estão sentindo no físico, o ânimo já te deixou, você não tem ânimo, você não tem força, você não consegue, você não tem disposição, você dorme e já acorda cansado, em nome de Jesus, cansados e sobrecarregados, recebam alívio da fonte de renovo, que é Jesus nesta hora, em nome do Senhor, eu quero profetizar a bênção e ser medida sobre o teu lar, restauração dentro da tua casa, restituição no meio da tua família, ravada barabacéria, que haja um sobrenatural naquele lugar, em nome do Senhor Jesus, que todo laço satânico seja cortado, todo laço de prostituição, de pornografia, de adultério, tudo aquilo que o inferno tentou plantar, na casa de muitos aqui, eu quero repreender agora, em nome de Jesus, toda a enfermidade, enfermidade no corpo, enfermidade na carne, no sangue, nos ossos, que caia por terra agora, ravalabacéria, cantadabacéria, receba cura agora, cura nos teus órgãos internos, sangue que não circulava normalmente, volta a circular a partir de agora, feridas que não fechavam, ossos que não colavam, eu profetizo, eu declaro, em nome de Jesus, cole agora, feche agora, sangue circule normalmente sobre este corpo agora, em nome do Senhor, pessoas que estão no hospital, no leito, lá na UTI, que estão na enfermidade, que toda a enfermidade caia por terra agora, que age cura aí neste lugar, navadabarabaxéria, bota a mão sobre o teu ventre, eu quero profetizar a vida no teu ventre agora, agora, você que deseja irá vida, que deseja ter filhos e não consegue, pra glória de Deus, te prepara pra segurar o teu milagre nos braços, meu Deus, restaura esta casa que o inimigo tem trazido, separação, divisão, restaura esta aliança, restaura este lar, restaura esta vida na blabassona e necanta, em nome de Jesus, que haja restituição dentro da tua casa agora, 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 em nome do Senhor, meu Deus, tu és poderoso pra fazer o que a gente não pode, pai, eu quero profetizar portas abertas nesta vida, portas de emprego, uma porta excelente, uma provisão na tua vida financeira, talvez você tava preocupado, orando pela tua loja, que eu comece a tua empresa, pensando que vai ter que fechar as portas, em nome de Jesus, eu profetizo, navadabarabaxéria, poção dobrada, navarabaxéria, eu profetizo uma provisão grande, da parte de Deus, não vai fechar as portas, mas vai abrir em poção dobrada, pra glória de Deus, te prepara, porque em tempos de crise, Deus vai te fazer ampliar, em tempos de crise, Deus vai te fazer crescer, em tempos de crise, Deus vai te abençoar, navadabaxéria, em nome do Senhor Jesus, receba renovo agora, cura na tua alma, toda depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, transtorno, cai por terra agora, 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 eu profetizo uma paz, eu profetizo uma calmaria, eu profetizo uma tranquilidade, uma segurança, uma confiança, no Senhor Jesus, navadabaxéria, você vai descansar, vai receber alívio do Senhor, o inimigo queria trazer inquietude na tua alma, o inimigo queria trazer inquietude na tua vida, mas em nome de Jesus, todo mal tá caindo por terra, toda obra de fentiçaria, marcumbaria, magia negra, seja repreendida agora, 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 em nome de Jesus, receba cura, receba libertação, restauração e restituição, onde você estiver, pra glória do nome do Senhor, se você crê, você abre a tua boca e você confirma com o teu, amém, amém, queridos, que papai do céu lhe abençoe, olha só, vou deixar o meu perfil aqui, se você quiser, passa lá, siga, todos os dias tem palavra e oração pra tua vida, tá bom? Beijo grande no coração, que papai do céu lhe abençoe muito, fica na paz de Cristo, em nome de Jesus, amém.